Viver Feliz Foi tudo o que eu pedi a Deus Mas tudo estima-se com o que Ai meu Deus, foi feliz E que vale a vida sem você Sem o seu amor eu nada sou Viver, viver, pra que viver Se o mundo para mim se acabou Viver feliz Foi tudo o que eu pedi a Deus Mas tudo estima-se com o que Ai meu Deus, foi feliz E que vale a vida sem você Sem o seu amor eu nada sou Viver, viver, pra que viver Se o mundo para mim se acabou E que vale a vida sem você Sem o seu amor eu nada sou Viver, viver, pra que viver Se o mundo para mim se acabou Viver feliz com o meu amor Foi tudo o que eu pedi a Deus Mas tudo estima-se com o que Ai meu Deus, sou infeliz Viver feliz com o meu amor Foi tudo o que eu pedi a Deus Mas tudo estima-se com o que Ai meu Deus, sou infeliz Viver feliz com o meu amor Viver feliz com o meu amor